Outra operação agora, essa da Polícia Civil, está mirando um esquema de lavagem de dinheiro da maior organização criminosa lá do Rio de Janeiro. As investigações apontam que a quadrilha obrigava moradores de comunidades a depositar o dinheiro em bancos, para dar uma aparência aí de ilegalidade. Cinco pessoas já foram presas. Como a operação aconteceu em áreas dominadas pelo tráfico, foi preciso o apoio de veículos blindados. No total, eram oito mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. Os alvos eram pessoas ligadas à maior facção criminosa do estado do Rio. A operação também aconteceu em outros três estados, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A polícia disse que traficantes obrigavam moradores de comunidades dominadas por essa facção a ir até os bancos. Eles tinham que depositar o dinheiro do tráfico em contas de laranjas ou empresas de fachada, para dar uma aparência lícita aos valores. Depois, o dinheiro já lavado voltava para a facção, com a compra de armas e drogas. Segundo a polícia, o grupo movimentou mais de 20 milhões de reais só nos últimos três anos. Um dos alvos de hoje é um dos chefes do esquema, um comerciante de Itupéva, em São Paulo. Só nas contas dele, segundo a polícia, entraram mais de 6 milhões de reais. Pessoas que não tinham perfil econômico para justificar essas quantias, diversos desses moradores que fizeram esses depósitos em dinheiro nessas áreas de comunidade, foram beneficiados no programa de auxílio emergencial do governo federal. Até agora, dos oito procurados, cinco já foram presos. Mas os agentes continuam nas ruas. A polícia também pediu o bloqueio de 12 milhões de reais das contas investigadas. A intenção da polícia civil é descapitalizar a maior facção criminosa do Rio de Janeiro.